Destaques históricos das sociedades frente à violência. A violência é um instrumento de dominação recorrente utilizada por povos e estados com fins de conquistas e domínios ao longo da história. Tomaremos alguns casos da história ocidental fazendo alguns recortes. Destacaremos alguns exemplos que nos permitem refletir sobre o uso sistemático da violência em três períodos históricos, na Idade Média e na Idade Moderna no mundo contemporâneo. A Idade Média e a Idade Moderna Europeias. Analisando as práticas de violência do mundo medieval sobre as cruzadas e os valores culturais e religiosos da Europa cristã e a Inquisição, constatamos como os tipos de violência definidos por Gautung se combinam. No caso das cruzadas, por exemplo, temos também a violência cultural, já que elas foram expedições de caráter militar e religioso que partiram da Europa em direção à Palestina com o objetivo manifesto de restabelecer o controle cristão sobre a Terra Santa, que estava sob o domínio dos muçulmanos desde o século VII. Mas ainda temos a violência direta, na medida em que muitas batalhas foram travadas com um elevado saldo de mortes e feridos. A tomada de Jerusalém pelos cruzados, de 15 de julho de 1099, é do Emílio Sinhol, que viveu em 1804 e 1892. A Terra Santa, a região entre o Rio de Jordão e o Mar Mediterrâneo, que engloba os lugares que Jesus teria percorrido, é considerado o centro espiritual do mundo em razão de seu valor histórico para três grandes religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O sentido da conquista e da violência realizada contra os povos de dos infiéis constava da convocação para as cruzadas feita pelo Papa Urbano II, realizada no Conselho de Clermont, em 1095. Além do argumento religioso usado como pretexto para as cruzadas, havia outros fatores que impulsionaram as expedições, como as condições sociais dos participantes das cruzadas, visando as conquistas e aos interesses dos reis e dos comerciantes em controlar o leste do Mediterrâneo. Vale ressaltar que a força do poder da Igreja não estava restrita ao plano espiritual, era também territorial, isso porque ela se tornou pouco a pouco a maior proprietária de terras da Idade Média e estabeleceu fortes vínculos com a estrutura feudal. Além dos territórios diretamente controlados pelos Papa, o patrimônio de São Pedro, o alto clero, formado por bispos, recebispos e abades, e várias áreas religiosas possuíam muitos fios. O celibato clerical na Igreja Católica é a condição imposta aos membros do clero que os proibiu de se casarem, de terem relações sexuais, de conceberem herdeiros, sob a alegação de que só assim se dedicariam integralmente à vida religiosa. Estabelecido nos primeiros séculos do cristianismo, contribuía para a manutenção do patrimônio eclesiástico feudal, evitar a divisão entre possíveis herdeiros de integrantes do clero. Na verdade, o celibato clerical não foi instituído no início do cristianismo, que inclusive não tinha, é o primeiro Papa, que é considerado Pedro, era casado e os clérigos, os primeiros clérigos podiam se casar. Virou uma tradição que depois virou, na Idade Média já virou uma espécie de regra para você se tornar um integrante do clero, pelo menos dos mais altos esquadrões do clero. O diácono ainda pode casar o diaconato, mas o presbiterato e o episcopado não. Isso foi uma instituição posterior também, até porque alguns papos e padres, bispos foram casados. Os episcopos, a Sagrada Escritura, orientavam para que fosse casado com uma só mulher. Então, isso quer dizer que até o presbítero, por exemplo, e o diácono poderiam ter mais de uma mulher. Então, essa foi uma instituição bem posterior, e no sentido assim, como regra, em posição, foi mais para frente, não foi no início dos primeiros séculos do cristianismo, não. O crescente apego de parte do clero aos bens materiais provocou reações dentro da própria igreja. Surgiram, assim, ordens religiosas que procuravam afastar seus membros das tentações do mundo por meio do isolamento, em mosteiros e abadias, votos de castidade, pobreza, de silêncio e de obediência também. Aí virou um voto, um voto de castidade. Até então, o próprio celibato clerical não é um voto, hoje em dia, para quem é um clérigo secular, um padre secular de os seus anos. Então, não é um voto, na verdade, um compromisso que ele faz de castidade. O voto é algo mais sério. Apesar de todo o poder e influência da igreja católica na sociedade, a estrutura da igreja medieval encontrou dificuldade em manter a homogeneidade da doutrina cristã. Surgiram seitas, facções e orientações que, embora fundadas em princípios cristãos, se opunham à doutrina oficial da igreja. Essas dissidências eram chamadas de heresias. Os movimentos heréticos representavam uma ameaça ao poder da igreja que passou a empreender uma verdadeira guerra contra eles. Foram efetivadas cruzadas contra os heréticos, destacando-se Inocêncio III, Papa, entre 1198 e 1216, como grande organizador da repressão contra os heréticos. Um século mais tarde, esses movimentos ainda desafiavam o poder da igreja católica e buscou por todos os meios prender e punir seus membros, estendendo-se também na perseguição aos judeus, até mesmo em algumas regiões, marcando-os com um sinal infamante. A Inquisição condenava os judeus por suas crenças tidas como heréticas. Também os obrigava a usar um pedaço circular de tecido vermelho, a rodela costurada em suas roupas, uma marca ancestral da futura estrela amarela da época europeia nazista, dos anos 1930 e 1940. Criando-se ainda em 1232, no papado de Gregório IX, os tribunais da Inquisição, com o objetivo de interrogar e inquirir para obter a confissão de culpa e sentenciar o acusado. Mais tarde, em 1270, o Papa Alexandre IV recomendou a utilização de métodos de tortura física para extroquirir a confissão e punir exemplarmente. Com essa determinação, a administração desse interrogatório da sentença passou a ser de responsabilidade dos próprios membros da igreja, principalmente da Ordem dos Dominicanos, que foi uma ordem religiosa católica fundada em 1216 por São Domingos de Gusnão, a Ordem dos Pregadores. Foi fundada com o principal objetivo de pregar a palavra de Deus e efetuar a conversão dos povos ao cristianismo. O próprio Galilei enfrentou a inquisição, os tribunais da Inquisição funcionaram por séculos, perseguindo todos que discordassem da igreja, incluindo intelectuais como Galileu Galilei, o Giordano Bruno, que foi levado ao julgamento por elezinha em 1663 por defender a teoria deocêntrica, segundo a qual a terra gira em torno do sol. Para não ser queimado vivo, Galileu teve de renegar suas ideias diante do tribunal de fratos dominicanos, mas ainda assim foi sentenciado a passar o resto da sua vida em prisão domiciliar. Em seguida, já entrando para o período denominado Idade Moderna Europeia, as práticas medievais do Tribunal da Inquisição, também chamado Tribunal do Santo Ofício, foram continuadas e empleadas. Seu apogeu deu-se a partir do século XVI, confirmado com a Reforma Católica, a contra-reforma efetivada a partir do Conselho de Trento, que foi de 1545 a 1563, e com outras medidas contra o protestantismo nas décadas seguintes. Nessa época, o Tribunal do Santo Ofício deixou de ser subordinado diretamente ao papado e estabeleceu vínculos políticos com o Estado, os Estados-nações surgindo no absolutismo nas regiões onde atuavam, o que deu ainda mais força às perseguições e execuções. Assim, associava-se aos objetivos das monarquias, propondo-se a defender tanto a Igreja quanto o Estado centralizado. É isso aí. Se você está gostando de te dar um like, não continue nos likes. Até a próxima.